Muito bem, Gustavo. Parabéns para vocês aí que fizeram a dieta crua, que já fizeram a desintoxicação, estão fazendo dieta crua. Muito bem, que Deus abençoe vocês e que tenha muita força para seguir lutando. E quando já tem o seu testemunho, manda para mim e fala para as outras pessoas também o que Deus está fazendo na tua vida, nessa transformação. Isso é maravilhoso. Um abraço para todos vocês que estão entrando agora. Boa noite. Eu vou então começar. Já temos 67 pessoas e está aumentando cada hora, 69. E estamos aí aumentando mais a quantidade de pessoas entrando. Bom, o que eu queria falar para vocês hoje é sobre a fisiologia da digestão e como funciona a nossa máquina viva. Às vezes tem alguma dúvida, né? Por que dieta crua? Por que o que eu como depois da dieta crua? Então nós temos que conhecer a fisiologia da digestão, temos que conhecer a nossa máquina, como funciona como um todo. Não é por partes, não é por partes, não é que ela se subdivide, senão que ela precisa um todo. Às vezes eu brinco com as pessoas. Se tem uma coisa que eu vou, eu quero perguntar para Deus, é se Adão tinha estômago. Porque, olha só, nós precisamos do estômago para a digestão dos alimentos cozidos, né? Mas se Adão, no Éden, foi dado o alimento cru, para que estômago? Então, aí eu fico naquela incógnita, né? Eu quero perguntar para Deus se Adão tinha estômago. Outra coisa que eu também quero não perguntar para Deus, mas eu quero que Adão me levante a camisa para ver se ele tem umbigo. Por que? Ele não nasceu de uma mulher, né? Ele não tem que ter o buraquinho na barriga. A não ser que Deus, depois que fez o boneco ali de barro, fez assim com o dedo. Fez o buraquinho para não ficar diferente dos outros, porque senão ele era diferente, né? Até eu imagino os filhos dele brincando com Adão, né? Ô pai, você não tem o buraquinho que nós temos? Você não tem o umbigo? Nós temos. Assim que é interessante. Tem muita coisa na Bíblia, né, que é interessante. E eu gosto de mostrar para as pessoas de forma assim de... não de piada, senão de brincadeira, como para ficar descontraído, né? Como buscar de uma forma descontraída até as coisas espirituais. Só que na hora do espiritual a coisa é muito mais séria. Bom, vamos então entrar nesse programa. Primeira parte. Toda a digestão começa na boca. Tudo. Aí eu brinco com as pessoas dizendo assim, ó. O estômago é uma saliência ou uma bolsa, né, de um grande tubo digestivo que começa na boca e termina no ânus. É interessante. É uma saliência, né? Então, começa na boca, já a fisiologia da digestão começa com escolher os horários para comer, que é uma vida regular, que Ellen White fala muito sobre isso, essa vida regular, que nós devemos ter, né, respeitar quando comemos cru e cozido cinco ou seis horas. Por exemplo, às sete horas da manhã o café da manhã, sete, oito horas, às doze ou treze o almoço e às dezoito ou dezenove horas a janta. Seria mais ou menos assim, respeitar. E tratar que seja sempre nos mesmos horários. A dieta crua não é uma alimentação crua e cozida, então não é aquela alimentação que Deus orientou para nós, senão é somente uma desintoxicação, vamos dizer assim. Toda dieta crua é uma grande desintoxicação para poder eliminar um problema que eu tenho, seja obesidade, seja câncer, seja tuberculose, alguma doença que eu tenho que vai ajudar a eliminar, ao alcalinizar o meu corpo, elimina a acidificação e automaticamente eu estou livre daquele problema. Bom, então, em primeiro lugar na fisiologia da digestão é começar a ter os horários corretos, tá? Então, nesses horários corretos, sete horas, doze, treze e dezoito, dezenove horas. Já é por aí que começa o nosso pensamento, ter essa vida regular. Nos intervalos, água, né? Meia hora antes, duas horas depois, muita água. De seis a oito copos de água por dia. Depende do peso corporal, né? Trinta gramas de água para cada quilo de peso. Bom, depois vem o horário da comida. Então, aí começa. A boca é o primeiro lugar que recebe, seria a boca do tanque de gasolina dessa máquina, tá? Então, eu vou botar agora o combustível para dentro. Então, o primeiro passo é usar os dentes. Mastigar bem, 33 vezes, mais ou menos, cada bocado alimentar. Se é castanha, noz, o amêndoa tem que ter até mais, 50, 60 vezes. Até o alimento sólido virar um líquido. Hipócrates disse assim, ó. Temos que aprender a mastigar os líquidos e a engolir ou beber os sólidos. Ó, mastigar os líquidos e beber os sólidos. Fazer com que o líquido envolva com a saliva na boca, tá? Isso seria mastigar os líquidos. Então, não toma o tubo, 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 tubo. Então, toma um pouquinho, envolva com a saliva e aí engolo. E o líquido e o sólido? O arroz, o feijão, mastigar tanto, 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 até que ele volte, se vire nenhum líquido para eu poder beber. Então, eu não vou tragar como o cachorro. O cachorro, ele pega a comida e faz, ó, 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 né? E a vaca não. A vaca bota o pasto na boca e começa. Mastigar, 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 até que o pasto está transformado em um líquido e aí ela engole. Nós somos igual. A mesma coisa. Devemos mastigar bem até transformar o alimento no líquido. Assim mesmo, no estômago, em cada partícula que ficou aqui no seu dente, dessas partículas que você moeu, no estômago vai subdividir com ácido clorídrico, com movimentos peristálticos, para lá e para cá, em quase mil partezinhas. E nessas partezinhas pequenininhas estão os nutrientes que nós precisamos. Então, quanto mais nós mastigamos na nossa boca, mais nutrientes nós vamos absorver. Por isso que eu tenho uma matemática que eu falo para as pessoas obesas. É assim, ó. Quanto mais você mastiga, menos você come e mais você se nutre. quanto mais, menos você mastiga, mais você come, menos você se nutre. Como é que é isso? É simples, olha só. Quanto mais você mastigar, menores partículas você vai fazer na boca, menor trabalho para o estômago, maior rápida digestão e mais rápido o cérebro vai dizer, basta, estou satisfeito, não preciso dar mais comida, você comeu menos. agora se você mastiga pouco como cachorro, aí o que acontece? Você vai querer comer mais, porque lá no intestino não está absorvendo bem. O milho passou inteiro, o gergelim passou inteiro, o girassol passou inteiro. E você pensa que tem algum lugar no estômago com um liquidificador que moe tudo? Não tem. Aqui é o nosso triturador. Se você não triturou bem o seu alimento, vai embora. Aí amanhã quando você vai no banheiro fazer cocô, você vai ver o milho lá no cocô, vai ver o gergelim, coisa feia, né? Mas é assim, você vai ver lá no cocô tudo que você comeu. Você fala, olha, não mastiguei bem, eu comi, está ali, o macarrão inteiro. Está ali o macarrão inteiro, está ali, só não vai comer a azeitona inteira, senão daí vai ser difícil para fazer depois. Então, tem que mastigar bem o seu alimento até transformar ele num líquido. Aí ele vai para o estômago. Aí no estômago, eu já falei, os movimentos peristálticos, né? Vai fazer com que o alimento vai virando menores partículas e aí poder ser absorvido pelo duodeno. Aí quando está tudo já bem molinho, bem soltinho no estômago, aí o duodeno começa a abrir o piloro, né? Que é um esfínter, uma válvulinha que tem ali entre o estômago e o duodeno e começa a receber esse alimento que já está, que se chama quimo, que já está praticamente diluído. E aí lá no duodeno começam a cair outros sucos gástricos que vêm da bilis, que vêm do pâncreas, né? O suco pancreático, a insulina, para poder separar depois esses alimentos no intestino. E aí no intestino, em várias partes do intestino, através da velocidade que tem o intestino, que é aquele pelinho bem fininho que tem e começa a absorver, absorver, absorver. Mas lá no intestino vai ter um problema. Ali no intestino, nas células intestinais, elas são mais ou menos assim, como o dedo. E elas são grudadinhas aqui por um ligamento que liga assim a elas. Então elas ficam assim bem juntinhas e aqui em cima ficam todos os cabelinhos que são para absorção, tá? Estou falando em palavras simples para você entender bem. Aí o que acontece? Acontece que aqui nessas células você começa a comer mal, você começa a ter uma digestão errada, aí essas células vão se abrindo, vão tendo fissuras nela. E nessas fissuras aqui vai começar a entrar gordura, vai entrar bactérias, vírus, vai entrar açúcar e aí vai fazer uma bagunça no seu organismo, uma bagunça no sangue, vai ter muita gordura nas artérias e aí isso aqui não vai funcionar bem. A absorção não vai ser boa e você vai ter problema de diverticulite, vai ter problema de outras doenças porque a maioria das doenças nasce aonde? Aqui no intestino que é considerado o nosso segundo cérebro. Então no intestino nasce praticamente a maioria das doenças metabólicas. Então quando você cuida a mastigação, quando você cuida a digestão do estômago, quando você cuida a parte do odeno e o intestino, aí então você vai ter uma boa excreção que aí o intestino grosso vai funcionar bem, cada bolo de matéria fecal que sobrou, cada matéria fecal que é o que sobrou do seu alimento, ele vai sair normalmente. E aquela matéria ali que sobrou tem fibras, ali tem o bagaço de tudo o que sobrou que você comeu, ali tem o que sobrou que não se aproveitou do arroz, não se aproveitou do feijão, que é barro. Nós fomos criados do barro, então tudo o que nós comemos ou tudo o que deveríamos comer deve vir do barro. E do barro o que vem? Do barro vem o carboidrato, do barro vem as vitaminas, os minerais e vem as proteínas. Só que vem em forma de fruto, em forma de cereal, em forma de oleaginosa, em forma de vegetais. Aí o que acontece? Quando você mastiga bem, você está separando para o organismo o barro que ele precisa, que são os nutrientes que vêm de lá. Deus através das raízes traz todos os nutrientes da terra, que é o lugar que você veio, segundo o que Deus diz na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28, como criou o homem do barro da terra, soprou no seu nariz e foi feito um ser vivente. Então o barro mais o sopro de Deus, um ser vivente. Então você é um ser vivente, você é um ser espiritual, porque você tem 50% de Deus. 50% é barro, 50% é de Deus. Então você é uma máquina viva espiritual. aceita Deus ou não, mas você é uma máquina viva espiritual. E essa máquina viva tem um funcionamento milagroso, uma coisa extraordinária. Quando os cientistas cristãos começaram a estudar a máquina, eles se surpreenderam da fabulosa construção, do fabuloso engenho que é toda a maquinária, como funciona a boca, entrega através do esôfago, entrega o bolo alimentar ao estômago, o estômago dilui, manda por duodeno, o duodeno recebe alguns sucos gástricos, manda para o intestino, tem a absorção, a absorção transforma em sangue. Que maravilha! A máquina é maravilhosa, fabulosa. Através da respiração absorvemos o oxigênio, o oxigênio manda mais, uma quantidade, através da respiração absorvemos o ar, o ar leva até os alvéolos pulmonares, ali é separado o oxigênio e mandado para os glóbulos vermelhos. Algo extraordinário! Os glóbulos vermelhos levam o oxigênio para o cérebro. Fabuloso! Fabuloso! Se vamos estudar ciência, histologia, vamos estudar anatomia, olha, a gente fica de boca aberta na poderosa máquina que o Criador fez. É fabuloso! Então, quando estudamos tudo isso, e aí vemos que lá no intestino grosso está acontecendo uma coisinha muito complicada, que aquela matéria fecal que todos os dias tem que sair pelo movimento peristáltico, o movimento peristáltico é esse, aperta aqui, aperta aqui, aperta ali e vai apertando. Então, daí, aquela matéria fecal vai indo embora. Só que chega um momento que você está comendo muito amido, muita farinha branca, pão branco, arroz branco, está tomando leite, comendo margarina, está comendo muitas coisas que dificultam a fisiologia da digestão. O seu alimento não é bom. O seu alimento, praticamente, poderíamos ver quatro letras, é um lixo. É um lixo. Escreve aí, o meu alimento pode ser um lixo. Agora, o alimento que Deus criou para você é alimento. É aquilo ali que vem da terra através de raiz, aquilo ali é alimento. Só que, muitas coisas que eu como são produtos alimentícios feitos por uma indústria, transformados com farinhas brancas, com açúcar branco, com leite, com ovos, coisas que Deus não deu como alimento. Olha só, o ovo, ele vem da terra? Ele tem barro? Ele tem raiz? Não tem. A pessoa diz, Paulo, posso comer peixe? Eu sou vegetariano. O vegetariano pode comer peixe? Eu digo, o peixe dá em uma árvore? O peixe dá em alguma planta? Ele é como a melancia? É uma planta rasteira? Explica para mim, onde é que dá o peixe? Ah, posso comer ovo da galinha do campo? A galinha do campo, ela tem ovo para quê? Para o seu alimento ou para ser o filho dela? Ela vai lá, transou com o galo e aí tem um filho. E aí bota o filho. Qual o alegre da vida que botou o filho? Você vai lá e rouba o filho dela para fritar. Você gostaria que alguém roubasse o filho dos seus braços para fritar? Você não gostaria. Então, ela também não gosta. Ela reclama que estão levando o filho dela embora. Entende? Por isso que ela grita quando você vai lá no galinheiro pegar os ovos dela. é o filho dela, é a criação dela. Deus disse crescer e multiplicar. Mas chegou um momento que o homem disse não, eu não vou deixar mais os animais se multiplicar. Eu vou pegar o terneiro, eu vou pegar o ovo da galinha. Só que virou bagunça. A carne foi só para o momento, lá para o dilúvio. Era só lá. Só que o homem se acostumou, o churrasquinho do domingo e aquela churrascada de casamento e todas essas festas. mas Deus disse que através de Ellen White, um livro maravilhoso que é Conselho sobre o Regime Alimentar, que a vontade de Deus ou o desígnio de Deus é que todos voltássemos ao alimento que Deus deu no Éden. E tem uma citação que depois no particular se vocês querem eu posso encontrar para você. Eu tenho aqui no meu computador mas não está aberto agora. Diz assim, Pais, ensinem aos vossos filhos a ter misericórdia para com as mudas criaturas. Porque elas não sabem gritar pelos seus filhos que estão indo embora, que estão sendo arrancados. Bom, então, nessa fisiologia lá no intestino grosso as pessoas começam a ter constipação. Aqui tem todo aquele bolo de matéria fecal que tinha que sair, mas não saiu já faz dois dias. Aí vem o outro e encosta. Aí depois vem o outro e encosta. E vem o outro e encosta. E vai encostando, e vai encostando, e vai encostando e a pessoa vai ficar quatro dias, cinco dias, seis dias sem ir no banheiro. Eu digo, onde é que foi tudo isso? Ela come três vezes por dia. As pessoas dizem, Paulo, faz uma semana que eu não vou no banheiro. Se tu não vai no banheiro quer dizer que tu não está comendo? Não, eu como todo dia. Todo dia tu come? Três vezes por dia, normal. Às vezes até quatro. E não está indo no banheiro faz quanto? Sete dias. Sete dias, três por sete, vinte e um. Tem vinte e um bolinho de fezes parado. E aí, o que é que você está fazendo com aquilo ali tudo? Está ficando no intestino grosso. Olha como é que eu desenho do intestino grosso. Vai para um lado, sobe, faz uma pequena, um declive, e desce. É esse movimento aqui, como um M. E desce. Às vezes é tanta, tanta matéria fecal no intestino grosso que o intestino grosso se desgarra, cai apertando na mulher o útero ou no homem a bexiga. E isso traz problemas no útero, na mulher e traz também no homem problema da próstata. Então, muitas vezes esses problemas de útero ou próstata podem ser o próprio intestino de tanta matéria fecal que tem no intestino. Outro dia eu vi um vídeo de um senhor que foi tirado um intestino grosso praticamente com 13 quilos de matéria fecal. 13 quilos de fezes. Uma loucura. 13 quilos de fezes quando o que nós comemos numa refeição são 600 gramas. Daquelas 600 gramas que vai ser matéria fecal são mais ou menos 400 gramas ou 500 gramas vamos supor. Para ele ter 13 quilos de fezes foi mais ou menos 26 refeições paradas ali para não dizer mais porque secou foi secando e quando seca desidrata e quando desidrata pesa menos porque o que pesa muito ali naquelas fezes é a água mas ao desidratar secou ali não sai mais porque está seca. Essa pessoa não toma muita água então olha vira uma bagunça temos que cuidar mais de todo esse aparelho digestivo. Bom, esse é o programa de hoje vou embora já então vamos então despedir é uma brincadeira. agora vamos começar com as perguntas e respostas faça sua pergunta a partir de agora 1, 2, 3 e já quero ouvir perguntas se é sobre o programa de hoje melhor ainda porque assim já estamos tudo quentinho mas se não é sobre o programa de hoje pode fazer outra pergunta também estamos para ajudar ok é Deus meu mesmo Maria Silva Maria deve ser né mas Silva é complicado é bem complicado é bem complicado mesmo quais as pessoas que não pode fazer a dieta crua era as pessoas que tem diabetes que aplica insulina crianças grávida gestantes essas pessoas ou pessoa que não ou que está fazendo hemodiálise essas pessoas não precisam fazer a dieta crua o resto todo mundo pode fazer e é bom que faça é muito melhor amigo convidei alguns amigos para assistir essa live muito bem muito bem Kadma ou Kedma a ver Sônia obrigado Sônia nem vou dizer o que tu falou porque seria parecia que eu estaria cheio né mas eu não bom vamos ver o que diz aqui os chás o que é isso SB os chás SB são naturais não conheço chás SB expliquei para mim David o que é um chá SB estou com sono no segundo dia de desintoxicação as vezes acontece dá um monte de fatores no segundo dia pode ter sono pode ter dor de cabeça má digestão vômito todas as coisas vão solucionando por exemplo vômito náuseas com carvão carvão e água água com limão pode ajudar na questão da ah não é um pouquinho de sal debaixo da língua quando baixa a pressão se é pressão alta água com alho ou um pouquinho de limão também o chá do mercado de pacote pode ser consumido chá do mercado de pacote chá de saquinho pode ser né acho que deve ser isso deve ser chá de saquinho isso pode tem o problema de gastrite com o que eu faço para me curar gastrite é o suco da cenoura um copo d'água uma cenoura e o suco de meio limão bate no liquidificador coa e toma podemos comer trigo se quiser sim pode comer trigo trigo por exemplo trigo integral deixado de molho é muito bom para acompanhar a dieta crua por exemplo dica do jejum Flávia frutas doces cereais e oleaginosas essa é a dica do jejum você aí combina banana com banana em manga ou banana que pode ser também fruta semiácida banana uma banana uma pera por exemplo pode fazer com pão integral isso numa dieta comum pão integral nozes castanhas e se é na dieta crua em lugar do pão a gente usa aveia usa quinoa de molho trigo de molho como faz para limpar então o que? não sei como faz para limpar então faz a palavra completa porque o que já passou eu já esqueci não sei o que você perguntou antes acho que é Catiana não vejo bem mas acho que é Catiana tem um branco ali por isso que eu estou assim meio de lado para ver bem a pergunta na dieta na dieta pode comer apenas três refeições? pode você que escolhe as cinco é só uma opção as cinco não é obrigatória as cinco refeições é só uma opção para se a pessoa ficar fraquinha né aí então ter mais nutrientes se é muito magrinha precisa as cinco refeições sim ou sim fala sobre a carne bovina hum carne bovina acho melhor você investigar no youtube carne bovina é o pior alimento que existe no organismo para o organismo carne bovina ela apodrece você pode cortar um pedaço de carne bota assim no canto da casa outro canto bota um pedaço de peixe outro canto bota um pedaço de frango em dois dias você já não vai poder caminhar por essa casa imagina no nosso corpo os vegetais eles passam vinte vinte e quatro horas em todo o processo de história vinte e quatro horas as carnes às vezes duram até quarenta e oito setenta e duas horas outra coisa cada grama de carne de vaca tem mil e quinhentos micróbios de putrefação cada grama de frango tem mil e oitocentos micróbios de putrefação o animal morre já começa no processo de putrefação e cada grama de peixe tem dois mil e trezentos micróbios de putrefação por isso que o peixe apodrece muito mais rápido chás de sachês ah tá o chás de saquinho então é isso mesmo pode sim não durma direito olha não durma direito tem que fazer banho frio tá três uma hora antes desliga todos os aparelhos eletrônicos faz uma um suco de alface três folhas de alface um copo d'água bate no liquidificador coa e toma uma hora antes desliga os aparelhos e toma a água de alface e a noite antes de deitar 15 minutos antes coloca um balde de água fria pega um livro pra ler e fica durante esses 15 minutos com os pés no balde de água fria e lê um livro você vai ver que vai dormir rapidinho vai ter um sono profundo se não deu no primeiro dia tenta dois três quatro até dar entrei agora que pena já acabando sim já estamos na fase final você perdeu na dieta crua pode comer champignon se você gosta sim eu não gosto tá porque eu acho que na minha teoria Paulo Ribeiro Deus disse toda planta verde que está sobre a face da terra então planta verde não é uma planta às vezes está em cima do cocô às vezes está em cima de um tronco não está direto na terra não tem raiz então me chama muita atenção por isso que eu não gosto de comer isso tem na mesa às vezes a minha esposa às vezes faz ela gosta muito às vezes eu como mas não sou fã daquilo ali mas cada um cada um o que fazer em relação a protetor solar existe alguma forma natural de proteger a pele do sol olha a ideia é não se expor ao sol mas se você quer passar quatro cinco horas compra um protetor solar tem muitos naturais então você vai um de urucum ou de coco o coco é um dos mais naturais que existe ou mesmo passar o óleo de coco no corpo também ajuda bastante mas protetor eu estou pensando mais de bronzeador mas protetor aí você vai ter que comprar um 50 fator ou 30 fator algum protetor para proteger a sua pele mas o melhor mesmo é ir acostumando primeiro dia 20 minutos segundo dia 30 minutos terceiro dia 40 minutos e vai acostumando a pele vai ter um momento que você não vai sofrer com o sol lógico quando vai se expor ao sol nunca se expor das 11 até as 2 da tarde tratar de não esse horário esse horário é só para tomar sol para receber a vitamina D mas são só 20 minutos não é para se expor nesse sol o sol do meio dia é o melhor sol para a vitamina D mas é só 20 minutos tá a dieta crua pode ser para toda a vida pode já na semana passada eu falei o Eduardo Coraça a Anette Larkin são pessoas que vivem de alimentação crua eu mesmo a maioria da minha alimentação é crua essa semana eu estou comendo tudo cru assim tem muitas vezes que eu só como cru depende muito da época da pessoa o que você quer da sua vida eu quero ainda ser crudívoro totalmente mas hoje eu uso a dieta crua só para ajudar as pessoas a curar um problema mas muitos já estão vivendo essa vida de cruz eu estou me adaptando porque eu sou muito magro então se eu não me adapto ao cru por isso que eu estou indo paulatinamente se você é muito magro e quer mudar para uma alimentação crua faça como eu estou fazendo vai acostumando o seu organismo paulatinamente chega um momento que o organismo se acostuma porque se é um baque da noite para o dia amanhã eu me torno crudívoro aí o seu organismo não está acostumado ele recebe um choque porque agora não tem mais arroz não tem mais feijão não tem mais pão e aí ele recebe um choque você cai rotundamente tinha 70 quilos vai para 50 se tinha 60 vai para 40 e assim vai ficar muito magro e as pessoas vão dizer que você está doente então não é um bom testemunho outra pergunta como muito doce me dá uma dica para deixar esse vício é fruta pega uma maçã corta ela tira a casca dela tira a sementinha e aí agora diz assim mente você vai comer um chocolate bem gostoso e você começa a comer de olho fechado a sua mente começa que chocolate mais gostoso estou sentindo até um gostinho de maçã nesse chocolate aí você vai trabalhar nesse processo uma vez um professor na nossa classe de patologia clínica ele disse assim vou fazer um teste com vocês bota uma venda todo mundo vendeu o olho e aí ele começou a falar sobre a laranja e a laranja a bondade da laranja todo mundo já pensou na laranja já senti até o cheiro da laranja e ele cortou a laranja estou cortando a laranja o cheirinho da laranja que gostoso e ele disse agora eu vou colocar passar para vocês com um pedacinho dessa laranja e todo mundo botou na boca e mastigava que laranja gostosa daí quando o Dr. Domingo abriu o olho ele mostrou a casca da maçã como? não era laranja? eu comi laranja senti o cheiro da laranja como é que é isso? nosso cérebro o cérebro do ser humano é dessa forma até o papagaio você bota ele no escuro fecha a raola dele e começa a ensinar ele louro eu quero ir para o céu não, não, não começa a ensinar a coisa ele aprende mais rápido no escuro porque ele não viu você porque se ele ver você ele leva um susto com a sua cara e não vai repetir o que você quer eu tinha um papagainho um lourinho e era assim quando eu estava escondido ela repetia quando eu ia diferente para ela era muito difícil ela repetir mas assim foi e assim é o ser humano também então fecha os olhos e diz para o seu cérebro agora eu vou comer uma torta de maçã cheia de açúcar branco e aí o seu cérebro vai comer aquela torta pensando que é açúcar branco o que é bom para dormir? diz para o seu marido dar um supapo aí você vai dormir na hora já falei o suco da o suco da você não estava na live? eu falei agora mesmo talvez já repetir se eu não repetir me pergunta de novo não como carne mas quero fazer a desintoxicação posso ir direto na dieta crua para emagrecer mas se você Giandra se você come carne e quer fazer a dieta crua porque não faz a desintoxicação vai ser muito melhor vai limpar mais rápido o seu intestino a não ser que você é diabética a não ser que você está grávida ou está alimentando bebê ou está aplicando insulina ou também está fazendo uma diálise se você não está faça a desintoxicação vai ser muito melhor a não ser que você vomitou, vomitou, vomitou não tem mais vontade de fazer desintoxicação ou não deu tentou uma vez duas, três aí então vai para a dieta crua sinusite acaba não sinusite atacada o que fazer? quer ver uma coisa aqui antes tinha uma perguntinha ah, Giandra você não come carne agora que eu li ali que eu não como carne tá bom se você é vegetariana Giandra você não come carne não come bolo não come açúcar não toma refrigerante não toma leite não come queijo não come ovos pode fazer a dieta crua diretamente cada vez que eu vou fazer eu faço diretamente eu não faço a desintoxicação mas se você comer essas coisas que eu mencionei faça a desintoxicação então voltamos agora a outra da sinusite a sinusite você tem que fazer o seguinte tem um banho de vapor só que agora para explicar é muito demorado vou demorar muito vai direto no meu direct e pergunta lá e eu respondo lá tá? porque é banho de vapor com calipto fazer ali a nebulização depois fazer um chá de limão com laranja e mel é bem larguinho longo para explicar agora o que mais? sou muito anêmica e posso fazer pelos sucos é na dieta crua até na minha revista na alimentação original eu falo sobre e até no no suco das 10 é o suco antianêmico que se faz com copo de suco de laranja espremido 5 moranguinhos 5 folhinhos de espinafre vai também um pedacinho de beterraba 2 colheres de melado e aí você tem já o suco bate no liquidificador coa e toma isso é o suco antianêmico estou há 27 dias fazendo a dieta posso comer um bife de soja vegetariano com salada crua se você já está curado do seu problema pode introduzir os alimentos cozidos se você ainda não está curado do seu problema introduzir o cozido vai dizer cérebro para de curar porque agora você vai se concentrar na digestão dos alimentos cozidos então aí é o problema quando o cérebro não tem alimentação cozida ele se concentra na reparação não esqueça desse detalhe tá então se você dá trabalho para o seu cérebro vai ser mais difícil de curar vai demorar mais tempo para curar ok então você que sabe tá pensa nesse detalhe às vezes é mais fácil fazer um esforço mais tem gente que passa passou até 12 meses 14 meses fazendo alimentação crua e você com 27 dias 27 dias a pessoa já não tem nem resultado ainda é muito difícil em 27 dias ter resultado o resultado vai ser praticamente ao terceiro mês aí você vai ter resultado então não se apura não se apure em fazer a sua alimentação em poucos em poucos dias em um mês eu quero resultado e muitas vezes não vai ter o resultado em um mês tá o resultado vai ser mais para frente só estou vendo aqui a hora falta 20 minutos ainda tá às 9 horas a gente termina então vamos respondendo aqui eu vou me controlar e a próxima pergunta na dieta crua em vez da mastigação dá para transformar em sucos olha se você tem dentes mastiga se você não tem dentes se você usa alguma prótese aí então faça suco se a pessoa por exemplo está com uma sonda aí então faça o suco bate tudo com água passa pelo um coador de voal tira só o suco dela elimina o bagaço bota numa seringa e injeta a comida dela pela sonda não sei se é o seu caso tá mas se tem dente aproveite mastiga bem por favor o que é bom para dormir já falei na dieta crua pode usar o mel pode abacate com mel é delicioso por exemplo mas não abuso do mel Deus falou na bíblia lá em provérbios que o mel é bom mas não muito ok então cuidado com o mel não coma demais a dieta crua pode não quem tem o câncer de mama também se cura com a dieta crua mesmo quem faz quimioterapia radioterapia sim eu tenho vários casos vários casos de câncer eliminados com a dieta crua eu tenho um caso da Nidia aqui da Argentina que estava com câncer de mama e um câncer de axila e ela fez uma quimioterapia ela disse bastou para ver que não era suportável e decidiu não fazer mais e fez só a dieta crua e em quatro meses estava curada dos dois cânceres a Marlene de Sorocaba São Paulo ela fez uma quimioterapia disse que bastou para que ela decidisse fazer somente a dieta crua também foi curada em dois meses mas ela fez seis meses de dieta crua esses dois testemunhos estão no meu canal comendo pasto no Instagram você pode assistir lá e também vai ter o testemunho de Gilberto do Rio de Janeiro o Gilberto tinha câncer de próstata também fez quatro meses diabetes e hipertensão também foi eliminado o problema dele outra pergunta Paulo eu estava com 97 quilos mas depois que conheci o seu trabalho perdi 17 quilos graças a Deus muito bem Claudinei muito bem parabéns isso é muito bom né sabendo que o trabalho da gente está tendo resultado isso é ótimo é maravilhoso quem mais aqui boa noite minha minha glicemia é para a glicemia todo o caso de diabetes você tem que eliminar esse problema com a alimentação crua alimentação crua em três ou quatro meses problema de glicemia baixa bastante a pessoa está controlada 97 98 é muito rápido eu tive até um caso que foi o seu Manuel de Tubarão Santa Catarina que no ano de 99 foi a primeira pessoa que eu vi curada com a alimentação crua ele fez 42 dias de 600 miligramas de glicose no sangue ele estava apenas com 97 em 42 dias foi o mais rápido que eu vi assim pessoa curada tá então vamos lá sobre o peso do estômago cheio a compreensão do homem é na próstata é isso mesmo ah Tamar sim Tamar o peso quando o intestino ele vai apertando tudo ele cai aquela parte a parte do intestino grosso de cima enche de bateria fecal cai e aperta no homem é a próstata na mulher o útero então alguns médicos cientistas dizem que esse trabalho que acontece de câncer de próstata ou câncer de útero ou endometriose muitas vezes é por essa pressão que sofre o homem ou a mulher aptas por que sofro tanto bom a apta é alguma fermentação alguma mal digestão que você está tendo no estômago então o que você tem que fazer é controlar a fisiologia da sua digestão mastigar mais os alimentos evitar fruta com verdura evitar água durante a refeição mastigar bem os alimentos evitar líquidos durante a refeição não é só água todo líquido incomoda a digestão principalmente por exemplo ah eu gosto de leite toma muito leite muito leite muito leite está viciado no leite de vaca depois passa por leite de vegetais mas é água todo leite tem água então quanto menos você tomar melhor e vai se acostumando a comer a granola sem o leite vai se acostumando eu estou já passando por essa fase há muitos anos atrás eu deixei o leite de vaca e comecei a consumir os leites vegetais mas faz um tempo agora que praticamente já não estou consumindo agora faz 3 dias que eu não uso nada de leite vegetal então são escadinhas é como vamos dizer assim degraus que você vai subindo nessa sua progressão dentro do que é a alimentação então a gente vai passando para o processo certo então o meu processo agora já é usar o alimento o mais seco possível o mais sólido possível certo mas eu sempre eu trato de ser consciente todo mundo tem o seu tempo certo o que eu estou fazendo talvez para você agora ainda não é o tempo você precisa é igual quando a gente estuda a palavra de Deus tem o que o apóstolo Pedro fala tem o leite espiritual que a gente dá para aquele que está começando mas tem a comida sólida que são as profecias o leite espiritual é o evangelho do amor de Jesus mas a comida sólida é as profecias então a pessoa entra na igreja quer aprender a bíblia e já profecia aí vai levar um susto e a alimentação é a mesma coisa você não vai dar o bebê nasce tem um mês vai dar feijão com arroz o bebê não tem dente como é que vai mastigar então você não pode dar para ele a comida que ele ainda não pode comer então a mesma coisa eu não posso tratar de ensinar para muitos de vocês coisas que vocês ainda não estão adaptados então eu vou dizendo eu já cheguei nesse processo você talvez vai ter que passar por esse processo trocando leite de vaca para o leite vegetal e acostumando o seu cérebro como eu digo enganando ele a fazer ele se acostumar então aí se você faz o seu cérebro se acostumar com o gosto com esse hábito agora nesse hábito bom em lugar desse hábito nocivo aí então o seu cérebro vai se acostumando vai se adaptando e você não vai receber nenhum choque nenhuma dificuldade naquilo que você está fazendo certo nessa mudança que você está fazendo agora água de coco pode ser na dieta crua pode usar água de coco água de coco sim alguma posso fazer a dieta crua sem fazer a desintoxicação já falei só a dieta crua cura as doenças sem a desintoxicação de seis dias tem gente que está querendo evitar a desintoxicação a desintoxicação é a que elimina bactérias elimina fungos elimina parasitas elimina as bolinhas de matéria fecal que estão aí grudada nessa velhosidade que tem no intestino para fazer a absorção então a desintoxicação se você soubesse a benção que é ninguém pediria para não fazer até os diabéticos fariam como muitos já fizeram vamos ver quem mais aqui alguma pergunta eu consumo muita fibra não como carne mas mesmo assim mas mesmo assim fico quatro dias sem evacuar o que fazer? é isso é complicado não come carne mas deve estar comendo ovo me fala aí se você não está comendo ovo nada de origem animal porque tudo isso tudo isso prende também alimento de origem animal não está comendo bolo não está comendo guloseima não está comendo farinha não está tomando refrigerante não está comendo açúcar nada dessas coisas prejudiciais se você não está comendo é um caso muito sério tá? agora se você está comendo não só a carne mas comendo essas outras coisas que também apodrecem que também fermentam que também prejudicam a que o intestino funcione bem ou melhor ah, eu não estou comendo carne mas quanto tempo faz que você não está comendo carne? comeu carne durante 40 anos e agora não come carne faz um mês aí é a mesma coisa 40 anos você judiou do seu intestino 40 anos você machucou seu intestino e ele está todo deteriorado então agora está sofrendo a consequência desses 40 anos de abuso talvez não seja você mas estou falando já para se tem alguém escutando com essa e que essa mensagem possa ser para ele tá? ou para ela porque outra coisa se você come muita fibra fibra de pão integral fibra dos cereais você precisa da fibra da ameixa seca então você pega seis ameixa seca sem caroço coloca a ferver com dois copos de água e deixa ferver dois minutinhos deixa estacionar ali até esfriar quando esfriou bate no liquidificador vai gerar dois copos de água dois copos de um suco de ameixa seca toma um de manhã e outro à tarde se está fazendo dieta crua pode tomar um às dez da manhã e outro às dezesseis horas Evanise tudo bem? como é que está você? ela me está cumprimentando é por isso que estou cumprimentando ela mas para quem chegou agora para quem está chegando tarde ou quem não assistiu a live e está só nas perguntas e respostas um abraço grande para você boa noite para você é um prazer estar aqui contigo que melhor horário de dormir e levantar da cama o melhor horário para dormir segundo a ciência por mais que muitas vezes a gente não faz pelo trabalho excessivo por muitas coisas mas o melhor horário de dormir é às dez da noite e levantar às seis da manhã ou até às cinco da manhã é melhor cada hora que você dorme antes da meia-noite equivale a duas horas depois da meia-noite tá bom? então se você dormiu às dez pode acordar às quatro às cinco da manhã e o seu organismo vai estar muito descansado ele vai estar reformado porque o sono é para ter uma reforma no nosso organismo para o outro dia então nós fomos reformados durante essa noite Deus ele restaura todos os nossos o nosso sistema é restaurado à noite o que fazer para diminuir a vontade de comer doce já falei eu sou Luciana já fiz a dieta crua tive queda de cabelo muito cabelo eu perdi isso pode acontecer é a falta da vitamina A às vezes a gente faz a dieta crua e come pouca cenoura todos os dias quem faz a dieta crua deve comer cenoura todos os dias fortalece o cabelo fortalece o olho fortalece as unhas principalmente as mulheres que gostam de unha forte tem que comer cenoura em forma de suco em forma de salada come a cenoura que vai ajudar muito você nesse tratamento da queda do cabelo as pessoas que comem cenoura que me escutam quando eu faço os meus seminários os meus programas elas não só nasce cabelo se não também escurece o cabelo branco vai no meu Instagram e busca tem um testemunho lá não lembro o nome da pessoa agora mas você vai encontrar uma pessoa que cresceu o cabelo ela diz que tem até uma forma de franja cresceu o cabelo na frente aqui assim e o cabelo branco dela escureceu certo? alimentos transgênicos o que você explica? eu não me preocupo com transgênico não me preocupo com agrotóxico eu cuido do meu alimento meu alimento eu compro no supermercado acabei de ir no supermercado comprei um monte de fruta tenho pouco consigo pouco alimentos orgânicos a maioria é alimento comum mas o meu alimento eu lavo eles normal debaixo da torneira e tiro as cascas dos alimentos quanto aos transgênicos não me preocupo eu como soja eu como milho eu como de tudo só o trigo que eu não estou comendo porque o trigo tem um excesso foi depois dos anos 47 depois na segunda guerra mundial aproximadamente 46 por aí foi modificado o trigo não geneticamente foi modificado para ter mais glúten para que aqueles soldados pudessem resistir mais ter mais proteína então foi modificado e ficou essa modificação hoje o trigo tem mais de 20% de glúten então esse trigo está fazendo mal para muitos intestinos e eu estou desconfiado que está fazendo para mim por isso que eu deixei de comer o trigo deixei de comer pão integral deixei de comer tudo que vem do trigo e estou fazendo uma alimentação praticamente celíaca de celíaco só que tem essa questão aí então você também tem que começar a cuidar observar o seu corpo e cuidar dele mas transgênico não tem nada ainda estudos oficiais dizendo que estão ainda em estudo o estudo leva muito tempo com muitas pessoas ainda estão em estudo até hoje diz a OMS que morreu uma pessoa em julho de 2017 por causa do transgênico uma pessoa que me importa uma pessoa em todos esses anos morre mais de 2 milhões de pessoas por comer carne em um ano imagina 2 milhões de pessoas só com câncer mais outros 2 milhões de pessoas só com problema cardíaco mais outros quase 3 milhões de pessoas só por diabetes então eu digo não, parar está morrendo tanta gente por comer carne por comer açúcar por comer ovos eu vou estar preocupado com o transgênico e Jesus mesmo disse uma coisa muito séria Jesus falou uma coisa séria para aquela época para os discípulos mas também séria para nós hoje ainda que tu comer veneno não te fará nenhum dano mas para quem? para quem está na obra quem está no ministério quem está servindo a Deus quem está levando essa mensagem quem está acreditando na mensagem que Deus deixou para a nossa época que é a mensagem da reforma de saúde se você acredita nessa mensagem se você faz jus dessa mensagem e coloca ela em prática não se preocupe aí eu faço igual aos pentecostais eu oro para aquele alimento ali e reprendo se tem algum mal se tem um veneno ali eu reprendo eu brinco assim mas tem muitos amigos pentecostais eu sempre digo para eles olha se tem uma coisa que eu reprendo é o veneno no alimento porque Jesus disse que ainda que coma veneno não te fará nenhum dano mas como eu sou homem eu sou humano então eu me cuido me cuido aonde? pego a mensagem de Jesus e digo o que eu posso fazer o que está ao meu alcance eu faço e o que é o meu alcance? o meu alcance é eliminar as cascas dos alimentos onde está o agrotóxico o meu alcance é lavar as folhas debaixo da torneira não deixar nada de molho porque não precisa e faço o que eu posso o que eu não posso quando eu estou na mesa eu digo Senhor abençoe esse alimento e reprende-se tira o mal que possa ter nesse alimento eu sou teu filho eu estou fazendo a tua vontade no regime de saúde e aí então até hoje graças a Deus 27 anos nunca tive nenhum problema espero nunca ter milho verde pode ser consumido na dieta crua o milho verde é uma fonte de carboidrato que pode estar na sua salada obrigado Kedma também não vou dizer quando eu digo obrigado é porque alguém me deu ou me cumprimentou ou desejou algo bom para mim então eu só digo obrigado tá bom? dor no lado do fígado que é bom deve ser o fígado mesmo que está doendo então ele deve estar intoxicado muito chá de ervas amargas chá de boldo chá de carqueja chá de dente leão agrião esses chás que vai ajudar você a eliminar essas dores no fígado ok? vamos terminando já gente estamos já quase no fim tem até um pão essênio é o pão essênio não sei se diz essênio essênio não sei como é que se diz em português aqui eles falam em espanhol essênico ou essênio também feito com trigo hidratado é hidrata o trigo germina o trigo para depois fazer fica muito bom banana junto com abacate pode? eu como a banana primeiro depois com abacate com mel até hoje nunca tive problema pode usar a farinha de trigo branca colocando fibra nela não é aconselhável você está usando a mentira e transformando numa verdade a meia você nunca sabe a proporção correta que o criador fez então o criador fez um trigo pega ele ou moe o trigo ou compra a farinha de trigo integral tá? se é orgânica é melhor ainda por quê? porque a orgânica a diferença aqui é outra coisa porque uma coisa assim ah eu vou comer trigo orgânico vou comer arroz orgânico gente o trigo orgânico é porque ele não foi fumigado não tem nada a ver com genético ele é orgânico porque ele não foi fumigado mas o arroz que foi fumigado foi fumigado a casquinha dele mas ninguém come arroz com casca ninguém come trigo com casca todo mundo tira é descascado o grão então é uma coisa olha tem gente que tem mente de jirico não pensa não raciocina o arroz o trigo o milho tá tudo envolvido em uma palha então essa palha não deixa o agrotóxico passar então não te preocupa ele pode ter modificação genética pode pode ter modificação genética mas agrotóxico não tem problema tá esse o povo lógico ele o povo né da indústria vê que a multidão é ignorante né porque é assim eu muitas vezes fui ignorante eu era ignorante nesse assunto ignorante não é uma palavra ofensiva quer dizer que ignorante no dicionário diz alguém que não sabe sobre algo então isso é a pessoa ignorante eu era ignorante em muitas coisas quando eu descobri esse ponto eu digo meu Deus como o homem brinca com a gente o homem da indústria brinca com a gente ele diz ó trigo orgânico porque não foi fumigado porque foi cuidado fumiga palha é a palha que é fumigada tira a palha dentro o alimento tá bom não tá fumigado então é uma coisa muito impressionante e não se fumiga o arroz depois do descascado meus tios plantam arroz todas essas dúvidas eu tirei com eles como é que se fumiga aqui ó o veneno é colocado na palha ali fora do grão pra que os bichos não entrem dentro os bichinhos sim os corozinhos entra tudo no ilho entra se ele não foi fumigado então ele é passado todo agrotóxico é aquele veneno forte ali é pra que justamente pra que essas larvas esses bichinhos que são tudo insetos que posam lá o bichinho e cria a larva e destrói todo o cereal ou destrói o milho então esses bichinhos são mortos com esse veneno só que esse veneno ficou na palha eles falam são bem claros Paulo não vai veneno dentro da palha pode até passar um pouquinho nas cascas fininhas como na casca da maçã pode passar um pouquinho aí de agrotóxico mas é muito pouco um milímetro dois milímetros então tira uma casca mais grossa pra eliminar possivelmente né bom eu só vou olhar aqui a hora é ui falta dois minutos gente desculpa aí não vai dar pra responder todas as perguntas eu vi aqui tem um monte de perguntas um monte 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 anota sua pergunta faz o seguinte hoje gente 170 pessoas 170 pessoas estão na sala eu não me dei conta disso gente um abraço a todos foi muito bom estar com vocês eu só quero dizer uma coisa um presentinho olha dia 16 estou aqui já escritinho dia 16 de junho nós vamos ter um aulão esse mês não vai ser um congresso como o mês passado né congresso 3 dias vai ser um aulão só um dia de 2 horas maravilhoso no youtube vai ser uma coisa boa mesmo ou seja 16 é a terça-feira que vem assim que se prepare vai anote né vai estar na minha todas as minhas redes sociais vai estar pra você anotar mas principalmente no meu instagram você vai na biografia na bio lá do meu instagram vai ter um link pra você se anotar fala pros seus amigos papai, mamãe, cachorro, gato todo mundo pra assistir esse aulão que vai ser maravilhoso sobre o que? emagrecimento e longevidade então se você tem sobrepeso e quer emagrecer tem que assistir esse aulão e se você tem alguma doença ou não deu aqui pra escrever não alcancei a responder a sua pergunta me desculpe me desculpe é muita gente 170 pessoas respondendo perguntando é muita gente desculpa pessoal mas não perca esse aulão dia 16 de junho se inscreva lá no link da minha biografia no instagram ok? olha ali você vai se cadastrar pro aulão tá? pra esse aulão se você não tiver cadastrado você não vai se tirar o aulão você vai ficar de fora você não pode ficar de fora nesse aulão nós estamos esperando duas mil pessoas na outra já foi mais ou menos assim duas mil pessoas se inscreveram e umas mil pessoas estiveram assistindo o seminário o seminário que foi o mês de maio se lembra? alguém assistiu daqui? várias pessoas tiveram no seminário você no peso certo agora vai ser o grande aulão emagrecimento e longevidade fica atento vai no link se inscreve já pode escrever hoje mesmo e se anotar pro grande aulão que vai ser no dia 16 de junho depois a gente vai dar o horário certinho terça-feira que vem tá bom gente? olha são nove horas em ponto respondendo aqui uma pergunta a mais não vamos responder cinco perguntinhas a mais tá? vamos fazer aí até mais quatro minutinhos bom todas as vezes quando como sinto mal sinto mal estar e fico arrotando estou agora fazendo a dieta crua e continuo a sentir mesmo sintoma deve ser deve ser porque você tá colocando não sei é um dos casos pode tá colocando limão na salada tira o limão da salada só faz isso só tira o limão da salada porque limão tomate não combina e mesmo o limão sendo uma fruta não combina com verdura verdura e fruta fermenta se você tá colocando fruta na sua salada tira a fruta também é outra fermentação não trate de não falar muito durante a comida mastiga bem o alimento tudo isso você tem que fazer pra evitar esse problema certo? aqui aleatoriamente outra pergunta vamos ver aqui Karina eu disse que não pode comer aipim cru ah não eu falei que não pode comer aipim cru esses dias durante a dieta não é bom comer aipim cru mandioca crua quando eu falo as raízes que não deve comer crua são as raízes feculentas as raízes que se produz fécula de batata mandioca aipim essas raízes mas as raízes tipo beterraba rabanete cenoura cebola nabo essas raízes sim pode comer durante a dieta crua não tem problema que filho e kombucha a doutora marcia vidoto me encanta ela usa uma expressão ela diz jesus é o caminho a verdade é a vida então pegue a jesus que é o caminho escute o que ele disse como meio de tratamentos naturais então jesus é o caminho jesus inspira ellen white ellen white escreve cinco livros de saúde maravilhosos eu vou nesse livro não encontro que filho não encontro kombucha ou kombucha então o que eu faço com que filho e kombucha ponho de um lado e digo isso aqui não posso usar então ela disse deixe de usar os atalhos e use o caminho gente um abraço forte eu fico muito contente de estar com vocês sempre toda terça-feira às 20 horas aqui na mesma no nosso canal vamos estar propagando essa mensagem para outras pessoas dizem olha vamos lá na terça-feira 20 horas vai ter uma live maravilhosa e a semana que vem eu espero você tchau 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 tchau